Um visitante pra lá de ilustre esteve em uma loja de discos de Roma. O Papa Francisco abençoou a loja Stereo Sound, localizada perto do Panteão, após uma reforma recente. Os donos são amigos de longa data do pontífice argentino, que já havia falado do poder da música e diz gostar de compositores clássicos, mas também de tango. Segundo o Vatican News, o religioso saiu de lá com um vinil de música clássica, um presente oferecido pela filha do proprietário. Francisco é conhecido por ser imprevisível e viver de forma mais simples do que seus antecessores, carregando sua própria pasta e fazendo seus próprios telefonemas. Em 2015, dois anos depois de ser eleito líder de 1 bilhão e 300 milhões de católicos no mundo, ele foi a uma ótica no centro de Roma para trocar seus óculos. No ano seguinte, foi a uma loja comprar sapatos ortopédicos novos. Obrigado. Obrigado.